Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e voltamos de novo pra falar do livro O Maior Vendedor do Mundo, Diogo e Mandino. Agora a gente tá no capítulo 10 do livro, que fala do pergaminho número 3. O segredo do pergaminho número 3 é a persistência. Cara, tira do seu vocabulário desistir, eu não consigo, fracasso. Não, isso é mentalidade de perdedor. E eu acredito que você que tá vendo o nosso vídeo, tá consumindo o nosso conteúdo, você é um vencedor. Você já tá fazendo muito mais do que uma pessoa que só tá idealizando. Você tá indo atrás dos seus sonhos, você tá indo atrás pra melhorar os seus negócios. Então você já é um vencedor por conta disso. Seja persistente nos seus sonhos. A persistência traz o êxito. Lembra lá do pergaminho número 1, do capítulo 8, que fala que o êxito é um estado de espírito? E é só com a persistência que a gente vai atingir esse êxito. Então é isso, pessoal. Por aqui a gente termina o pergaminho número 3. O segredo é persistência. Lembre-se disso. Acabou com essa mentalidade de fracassado, que você não consegue, que o mundo é cruel. Não. Você é um vencedor. Você vai ser persistente pra seguir os seus sonhos e pra mudar a sua vida. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Fica ligado nos próximos vídeos que a gente vai trazer mais sobre os próximos pergaminhos. Um abraço e até a próxima.